Pessoal, estou aqui na 33, no semáforo da 33, fazendo um teste com o drone aqui. Eu peguei o drone sábado, né? Não apaguei ainda, mas já peguei, mas o drone está perdendo sinal muito perto. Estou aqui fazendo um teste aqui na folha 33, no semáforo, né? Para ver se é problema na configuração aqui, que ele está perdendo sinal, né? Não estou gravando com cartão de memória, estou baixando em baixa resolução, só para fazer um teste mesmo. Isso aí é GHD, né? Cavalo é boi. Isso aqui é só para fazer um teste mesmo. Aqui o semáforo da 33, esse semáforo aqui, segundo o que eu vi falar, até se a pessoa passar sem capacete aqui, ele muta, né? Pessoal, se inscreva no canal aí, ative o sininho de notificação. Assim que o drone voltar ao normal, eu vou fazer aqueles videozinhos espetacular. Pelo enquanto, na vontade de confiança ainda, fazer aqueles voos embaixo, né? Em lugares perigosos. Eu vou fazendo um voozinho aqui só de teste. Só de teste. Aqui é o semáforo da folha 33. Ali é onde ficava os pessoal, onde ficaram aqueles pessoal que vivem as casas alagadas. Fizemos um video lá para trás, lá, para mostrar para vocês. Ali, logo ali em frente, ali é o quartel militar, né? O quartel da PM. Lá na frente, lá, depois daquele galpão. Não vou lá, porque eu estou só fazendo o teste. A bateria também passou muito tempo parada, ela já está muito antiga. Vou ter que comprar outra. O valor de uma bateria está na faixa de R$ 400,00. Vou arriscar um pouco e ir nessa direção aqui, né? Mas ele está perdendo o sinal muito cedo. Mas vou correr esse risco aqui, né? Quando eu dei uma travadinha no sinal. Eu não sei se é porque está aparecendo um RC. Ele deu bateria aqui 20%. Mas vou arriscar aí até lá em frente, lá, para nós encerrar esse vídeo. Então, esse bairro aqui da 33, né? Para cá estava tudo alagado no tempo da enchente. O nível de bateria está baixo. O aeroporto vai para o ponto de casa em 10 segundos. Isso aqui que é o perigo para a pessoa perder o drone. Quando a pessoa cancela esse retorno aqui, ele está correndo risco 98% de chance de perder o drone. É porque na hora que ele dá o retorno, na hora que ele pede para retornar automático, né? É porque o risco está muito grande. E eu me arrisquei aqui, né? Mas já estou voltando. Qualquer coisa eu poso aqui nessa coisa aqui. Ei, rapaz, por que eu fui me arriscar? Pessoal, vou encerrar o vídeo aqui por causa do risco aqui. Mas já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Eu vou estar aqui encerrando o vídeo. Eu vou estar aqui encerrando o vídeo.